Salve meus amigos, beleza com vocês? Espero que tudo certo, vocês estão mais uma vez no meu canal Roberto in the Game Para mais um vídeo bacana, interessante, onde a gente vai mostrar a versão de Starfield nessa nova atualização para o Xbox Series S Onde ele finalmente recebeu mais do que um único modo de jogo com 30 FPS Agora você poderá jogar Starfield até 60 FPS, sem utilizar patch, sem nada, uma otimização totalmente oficial da Bethesda para a gente Agora a gente vai ter o mesmo número de modos no Series S que a gente tem no Series X aqui em Starfield Vamos analisar? Vou deixar minhas opiniões nesse conteúdo, quero também que você comente aí abaixo as suas opiniões Deixa o comentário, deixa o like, sugere engajamento aqui no nosso canal e claro, se inscreva no Roberto in the Game Ativa o sino de notificações para não perder nenhum aviso dos novos conteúdos que a gente postar aqui, tá bom pessoal? E já sabe, Starfield está no Game Pass e Game Pass é com a nossa loja parceira Very Hard Games Tem os melhores preços à vista, você chama no link que está na descrição no WhatsApp, vai falar diretamente com o vendedor Tira todas as suas dúvidas, Game Pass a preço antigo lá com eles pessoal, pouco mais de 330 reais Cara, aproveita 12 meses de Game Pass Ultimate, código BR, eles são revendedores oficiais Microsoft aqui no nosso país Bom, Starfield agora recebeu nesse último dia 20 de agosto de 2024 Uma atualização para o Xbox Series S, onde a gente agora vai contar com 3 modos de frame rate Ou seja, você vai poder escolher, assim como no Series X, jogar a 30 FPS com meta para 40 FPS com meta para 60 FPS Além disso, você pode escolher 60 FPS priorizando o gráfico, 40 FPS priorizando o desempenho Ou 30 FPS priorizando o desempenho, enfim, você pode fazer a sua escolha dentro de Starfield Obtendo aí vários modos e várias maneiras de jogar Isso que era para ter chego desde o início, né, no lançamento do game lá em setembro de 2023 Mas está chegando aí praticamente um ano, né, depois é para a gente esta atualização aqui no Monstrinho no Xbox Series S E como que ficou? Tá, a gente vai priorizar aqui os modos que buscam atingir maiores frame rate, tá? Não vamos ficar testando aqui modo 40 e tudo mais E utilizando a ferramenta aqui AIDA Pocket do Detonando Wiki A gente vai constatar que quando a gente prioriza gráfico, mesmo buscando alcançar 60 FPS Ainda nas partes internas a gente não consegue chegar a 60 FPS Nas partes externas a mesma coisa, porém com quedas mais bruscas Como a gente pode ver aí, caindo abaixo dos 40 FPS, chegando a 35, 36, 38, enfim E no momento que a gente vai lá para o espaço, é onde fica mais fluido, digamos assim Parece que esse jogo pesa menos quando ele está ali nessa parte de espaço, no universo e tudo mais Mas mesmo assim não conseguimos alcançar os 60 FPS Priorizando o gráfico, que aí a resolução vai ficar maior Quando você prioriza desempenho, aí você reduz essa resolução Então esse é o modo para você jogar com 60 FPS bem fluido Repare aí que na parte interna ele fica 60, cravado, travadinho, bonitinho aqui no Xbox Series S E nas partes externas a gente vê que ele vai ter algumas oscilações em alguns momentos Mas na maioria do tempo, talvez 90% do tempo, 80% do tempo Ele vai ficar ali a 60 FPS bem fluido também, mesmo na parte externa E no espaço, no universo como é mais leve esse processamento ainda Aí você vai ter um 60 FPS mais estável, utilizando o desempenho como prioridade Bom, aqui a gente vai fazer uma análise visual desses modos, gráfico com 60, desempenho com 60 E a gente constata que não tem muita diferença gráfica A diferença é mais na questão da resolução, nitidez das texturas Agora quando você vai comparar o modo anterior, o gráfico com 30 com o desempenho com 60 Que são os dois opostos, aí você percebe realmente redução em níveis de textura Filtro anti-alays, ensombreamento é reduzido Você percebe claramente isso Olha só as sombras aqui, lado a lado E a nitidez da imagem, nossa, cai bastante E o que é de se esperar para o modo de 60 FPS no Xbox Series S Mas assim, eu particularmente, olhando essas imagens Eu achei sim diferenciação, mas eu achei super jogável também Para quem quer o modo 60 FPS E eu fico muito feliz que agora você tenha o modo 60 FPS E tem que utilizar a mod, capar de forma meio artificial o seu jogo e tudo mais Ainda que você vai dar uma certa capadinha Repare só, os níveis lá de oclusão ambiental A questão das texturas lá em cima Como que você tem elas reduzidas aqui no modo 60 FPS Ainda rodando aí o modo 60 para vocês acompanharem mais um pouco Agora em tela cheia eu chego à conclusão que A Bethesda não abandonou o Xbox Series S desta vez Eles foram lá, demoraram, mas trabalharam e trabalharam E continuaram otimizando a experiência dentro do monstrinho Que realmente é um console que dá mais trabalho para fazer toda essa otimização Eu fico muito feliz, de verdade Aplausos para a Microsoft e para a Bethesda Que mesmo mediante a questão de liberar aí os mods E a galera fazer mods para você retirar as coisas Eles foram lá e fizeram o melhor Eles não chegaram lá e caparam tudo Simplesmente foram reduzindo o máximo que eles podiam fazer Para poder colocar não só o modo 60, não só o modo 30 Mas sim te dar essa opção igual no Series X De você jogar com gráfico buscando 60 FPS Desempenho buscando 60, modo 40 FPS Cara, muito bacana mesmo Tirei o chapéu para essa otimização E esse esforço da Microsoft para o Xbox Series S em Starfield E você, o que você achou? Diz aí suas opiniões, diz o que você pensa a respeito dessa otimização E se agora, alguns de vocês que não queriam jogar no Series S Porque não tinha modo 60 Vão encarar agora que o jogo tem este modo E muito fluido, muito estável por sinal Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu Fui-me